A Bacolê e Ipanatina, que o medo é preparado pra... Então, ela veio até o seu, hoje eu tô perdendo, ela veio até o seu, hoje eu tô perdendo Temos na piada, não tô entendendo, percebo pesada, hoje eu tô na escola americana Só pra vir um ganhado de presente E aí, de chequezada, valeu!